O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, atingiu em setembro deste ano 0,57%. A taxa é 0,16 ponto percentual acima do índice de agosto. Os itens que mais pressionaram a inflação foram alimentos, bebidas e habitação. O IPCA se refere às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange nove regiões metropolitanas do país.